Todo mundo fala assim, comprar direto da fábrica é mais legal, é mais barato. Então vou te mostrar a pequena loja da fábrica 86A. Pequena, né? Aqui você vai encontrar variedade em moda masculina, moda feminina, infanto, juvenil. E direto da fábrica você faz economia. Tem muita variedade, ó. Quer um exemplo? Aqui você vai encontrar mini saia. Tem vários tecidos e cores. Sabe quanto cada mini saia? Apenas 6 reais, tá? Acontece o seguinte. Na fábrica você vai encontrar algumas peças com defeito, que a gente chama aqui de segunda linha. Então, olha, aqui também você paga 6 reais, primeira linha. Agora, segunda linha com pequenos defeitos, você paga mais barato. Apenas 4 reais em mini saias e bermudas. Agora, parca, ó, eu até deixei aqui anotado. Olha só, olha o defeito, gente. Essa trama aqui, ó, tá vendo? Então, segunda linha, em parcas você paga 5 reais. E de primeira linha você paga 10 reais. Economia sempre, 86A. Vestidos, também a mesma história. Você vai encontrar aqui, primeira e segunda linha. O preço é o mesmo, 10 reais, primeira linha. Vem aproveitar que tem bastante variedade. O mesmo preço também, 10 reais. Camisa manga longa. Olha que absurdo. 10 reais. Você compra uma camisa como essa, ó. Mesmo preço, o mesmo preço. Toda essa variedade, 86A. E tem mais, pelo mesmo preço de 10 reais, tem calças em vários tecidos, ó. Calça, variedade. Tem essa calça aqui, ó, que é bem legal, bem procurada. Tem esse bolso aqui do lado, tá? Várias cores. Aqui na 86A você paga apenas 10 reais. Mais modelos de calça. Tem calçadinhos também. E camisa manga curta. Olha só a variedade de camisa manga curta, tá? O preço pra arrebentar, apenas 8 reais. Corra e aproveite. Tem primeira e segunda linha com preço especial aqui na rua Cantagalo, 1217A. Segunda, sexta, das 9h às 18h. Domingo, sábado, feriado, também até às 18h. Informações ligue para 295-9063. Ah, e segundo um chequinho.